Eu vim em seis aqui do lado, eu vim atrás aí mais um, sete que eu enxerguei, tá? Não, eu contei seis que nós, você tá na frente, eu contei um caminhão na frente, dois no meio, dez e outro caminhão, esse outro aqui, mas lá seis, eu vim mais um atrás depois. Olha como essa luta indo ligeiro aqui, né gente? Essa luta indo ligeiro aqui já passou por cima demais. Viu? A pedreira que deu em Penteira, né? A pedreira foi lá. Em Penteira, a pedreira. Mais uma felicidade por favor. Foi... Chegou. Nossa casa? Isso? Nossa casa? Ah, é só em cima do morro. E do morro, mas casa não tá longe. Mais uns sete, quinta, quinta. Parece noite, né? A hora era de remorce, não é? Cinco, oito. Oito já é? Essa é a hora, né? Deixe, é Raiz, que tu por favor? Porque tem que passar por favor. Todas as horas que tenho oi, senhor, oi? Sérgio, sim, com a visível. Não tem ótimo, não tem ótimo. Não tem ótimo, mas não tem ótimo, já Penteira. Não tem ómão. Digo, acho que é só uma aceleração que pra lá já normalizou. Não, era uma aceleração que baixou o frito. Estamos chegando no intervalo. Eu preciso? É. Tem um ônibus lá. Vocês vão querer chegar? Não, eu não. Eu quero ir embora. Não, eu não. Não, eu não. Eu não. Não, eu não. Não, eu não. Você pode ir embora? Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Oeste catarinense, não. São Carlos, um xepecó. Tem uma casa lá. O Ricardo, o Miguel, ele é só... Você quer passar por São Paulo? Ah, meu Deus. Tem um filão para entrar lá para a nossa pista, oi. Não, não está lá, não. Toma café, ele? Pode passar, vai lá. Ah, fracadinho. Olha isso lá, uma cegonha lá. Levando os caminhões. É de Curitiba. Arrombando. Curitibanos, deixando Curitibanos do lado, esquerdo. Curitibanos do lado. Curitibanos do lado. Curitibanos do lado, mas... ...mão é um cristão. O cristão? É um cristão. Parede queimlão. Máfora, seja... Isso é esse, sim. Não é um cristão. Sim. Seu cristão? Isso é o cristão. Isso é esse cristão, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem um negócio aí. Isso não há nada. É que os aspectos são? Não. O negócio é que tu é louco, a louca. Lá tem essa tipo de louco, e o prato. Mas que deixe-se, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Podia estar em casa dormindo, uma hora dez com essa chuva. E o que lá embaixo estava calor, né? Ah, ah. E aqui está tudo lindo. E aí, coloquei a avança. o Pupo é bom para arremessar o motor. Ó! E aí? Tchau, tchau. 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 Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu estou aqui em fronteira. Tem água aí, né? A água segura parece, né? Parece que ela vai e não precisa perder a água. Ele mandou um barro na estrada. Ele mandou um barro na estrada. Ele mandou um barro na estrada. O que é que é? Quase o dinheiro. O dinheiro ficaram passeios, agora é cessio. Eu vou procurar esse dinheiro ali. Santa Cecília. Diviscil. Será que já aperteço daí, com Santa Cecília? Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Meu Deus do céu, o que estão fazendo? Não tem pra ver aquela placa lá, se deu multa não pra mim. Olha que legal, né? 80 por hora, já sabe. Depois eles ficam fracos. Agora é que isso aí. Isso aí. Olha, eu mexo com todo mundo. Tinha de meio. Tinha só pra cuidar, não é? Tinha um pouco a mão, né? Mas tem um pouco a mão. O motor veio ferrar. Ainda a água de novo. Nossa menina, olha o carinho. Já fica no meu vidrinho. Aqui está o carro. Aqui está o carro. Aqui está o carro. 2 horas atrás nós estávamos sem chuva agora eu não consigo está vendo aqui da neiva está tendo a leitada da neiva mesmo jeitinho onde é que é a entrada você tem a sol deve ser aqui a entrada deixou muito correto aí e aí que você queria chegar é e aí e aí e aí o que é que é? o que é que é que é? Tem uma serraífa De madeira com cara Onde está? 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 Santa Cecília do Parmar. Não quer chegar lá naquela casa, né? É. Por que não chega aqui nesse rai? Dentro ali havia um carrinho saído. Alguém um rio aqui. Que é o doce? O que é isso? Eu acho que vocês viram para cá, né? Vê esse caminho? Vê? 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 Porque ele missingé. É isso aí, hein? É que você quer. Você está... Não está... Sua é boa. Meu relógio não trabalha mais. É só vai. Não é isso. Não é isso. É só uma salvação. É só que você está escrito. Eu acho que não é o mesmo. Eu acho que não é o mesmo. Eu acho que não é o mesmo. Você tem duas entradas com o senhor. Você tem duas entradas. Você tem duas entradas com o senhor. E aí? Apeta de Palma tem um muro parecido com o muro tipo. Vejam que você Morrida. Não há mais duas entradas no espaço. Um passeio de peste. , então uma vez que, sem talvez esteja com a trên a marés. E aí? Existe a ver tão há muito feliz. D ISSA, vamos ao mesmo tempo? Vamos ao mesmo tempo queہ! Desistir! Você vai sair num dia... entusiasta que este하고 está no vaz vazio... O sol lá naquela área? Acho que é sol lá naquela área. O Senhor o ar! Eu estou muito bem gostando, mas não vou. Você não trazia, saiu de mulher e você não? Não, a área que vir não pegou pra mim. Não era como uma cabeça, cada uma, cada uma. O cara era escusado, o outro lado, o outro lado. O que é o mesmo? 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 O que é o tem? Este é o mesmo em casa. É um negócio longe para cima debaixo das árvores, né? É para fazer piquenique. É um cordão. Deve ter alguma casa por perto. O que é que diz a linha? Relevo Regis, Freiburger, Cassia do Rio. Eu mandei. Vamos voltar? Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar para o nosso destino. Loco. Aqui é onde? Aqui é entrada para o Lebo Reis. Você é entrada para o Lebo Reis. O caminhão vai para o Lebo Reis. Não é a mapa agora. Não vai para a mapa, o caminhão. Que bom. Vamos voltar. A gente gosta de pesquisa. Não vai para o Lebo Reis, é a costura. Airlines. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá,菜. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para onde? Vamos lá,菜. Vem lá... Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL